Tu tá onde, If? Tu tá onde? Tu tá onde? Tô aqui pertinho. É meia-noite que ela sai? É. Eu já comecei a gravar. Ela já não aparece. É só daqui onde eu tô. Eu já comecei a gravar, If. Já comecei. Caralho, que legal, cara. Só daí? Só daí? É, daqui dá pra ver ainda. Caralho. É uma mulher mesmo, cara. E ela tá mais assustadora aqui do que no Play 3. Ah, é? Caralho. Tirar uma selfie aqui com ela. Ih, já acabou, eu acho. Ih, acabou mesmo. Acabou, né? Então é isso? Não gravou, não gravou. Já gravei. Então deu, né? Aí. Aqui, ó. Aqui no chão aqui. Vem cá, vamos dar uma distanciada. Tá continuando a gravar ainda, If? Tá continuando a gravar. Não, aí você pode salvar a graça. Tá. É, já não aparece, manão. Já acabou. E aí Dîmes. E aí E aí E aí